Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta semana o principal evento de destaque então será a reunião da FOMC. Também teremos aqui algumas empresas tecnológicas a apresentar então resultados relativos ao segundo trimestre. Basicamente na quarta-feira então será o dia mais importante com a decisão de taxa de juros por parte da Fed e também a conferência de imprensa que terá lugar às 19h30. Neste momento temos então a economia americana a crescer, embora não tão rápido quanto alguns esperassem no início do ano. No entanto, há milhões de pessoas que continuam desempregadas apesar então do desespero das empresas por contratar trabalhadores. Muito por culpa então dos benefícios atribuídos aos desempregados que continuam então a impedir que as pessoas procurem emprego uma vez que preferem estar em casa mesmo que a receber um bocadinho menos do que ativamente à procura de trabalho. E portanto, enquanto estes generosos subsídios não terminarem, o mercado laboral poderá então não recuperar. Por outro lado, as taxas de vacinação estagnaram e o número de casos de Covid aumentou nas últimas semanas, levando mesmo a alguns políticos e a alguns Estados norte-americanos a levar então à imposição de máscaras. Aliás, como tem vindo a acontecer um pouco por todo o mundo, também na Austrália, por exemplo, em Sydney, foi prolongado então as medidas de confinamento e em muitos outros países também aconteceu o mesmo. No entanto, apesar do estado atual difícil da economia, a Fed enfrenta apelos para retirar pelo menos um pouco do oxigênio à economia através do chamado tapering, através da diminuição do montante de compra de ativos. Não se espera que o Banco Central faça novos anúncios, mas eventualmente deixará de pensar em falar sobre redução para eventualmente passar então a considerá-lo como um cenário cada vez mais provável. Também esta semana, conforme referi, resultados então trimestrais da Tesla, da Apple, da Google e da Amazon podem afetar significativamente o desempenho do índice tecnológico do Nasdaq, que na semana passada ultrapassou os 15 mil pontos pela primeira vez. Já iremos ver daqui a pouco o gráfico. Em termos de calendário macroeconómico, teremos então na terça-feira as encomendas de bens duráveis, core e non-core, nos Estados Unidos e o índice de confiança do consumidor da Conference Board na terça-feira. Depois, na quarta-feira, o índice de preços do consumidor no Canadá e também na Austrália, além, como é óbvio, da reunião da FOMC, conforme já referimos. Na quinta-feira, o PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. E o PIB da zona euro na sexta-feira, referente então também ao segundo trimestre. Olhando para hoje, o sentimento para já na Europa é negativo, como estamos a ver, tudo a negociar no vermelho, à exceção do índice austríaco. E nos Estados Unidos também, para já, perspectiva-se uma abertura em baixa dos respectivos índices, com o VALX a subir já a 2%. Olhando aqui para o mercado cambial, o dólar índex mantém-se para já aqui a consolidar, a perder alguma força aqui no curto prazo para já. E o euro-dólar mantém-se também bastante lateral, aqui perto da zona dos 1.18. Estará então em destaque, à medida que nos aproximemos, então, da quarta-feira. Libra-dólar bastante forte, a quebrar aqui o nível dos 61.8. Fazer novos máximos. Há o DOSD também bastante forte. Atenção, que está aqui numa resistência bastante importante, esta zona aqui. Vamos ver se consegue quebrar ou não em alta esta zona de resistência, ou se pelo contrário irá inverter. Se quebrar em alta, poderá vir novamente aqui aos 73.80. Caso inverta, poderemos vir testar os 73.30 numa primeira fase, e depois aqui a zona dos 73 cêntimos numa segunda fase. Também, o Ien a perder alguma força no dia de hoje, sobretudo aqui em relação ao euro e em relação à libra. O Dólar-Ien está um pouco mais lateral. Em relação ao Dólar-CAD, mantém-se aqui a negociar neste seu range de consolidação. Portanto, será um bom trade, mas quando quebrar este range, ou em alta ou em baixa, Dólar-CHF, para já, parece continuar a tendência de queda. Temos aqui, então, uma cunha de longo prazo traçada neste gráfico. Portanto, a partida poderia levar aqui o Dólar-CHF a testar aqui valores mais em baixo na zona dos 91.20. Olhando para o mercado acionista, conforme referimos, então, sentimento negativo no dia de hoje um pouco por toda a Europa. O DAX, para já, apesar de continuar em tendência de subida, corrigiu até aqui a zona dos 15.500 pontos. Entretanto, parece estar a querer recuperar precisamente nesta zona. Eurostock, 50, a mesma coisa. O Nasdaq conseguiu, conforme referia há pouco, ultrapassar os 15.000 pontos na semana passada. Mantém-se acima dessa fasquia. O SP500 também continua a negociar em máximos. Russell, 2.000, continua em tendência de queda. É o único índice americano que não conseguiu ainda igualar ou superar os máximos. E o petróleo mantém-se, para já, ligeiramente suportado aqui na zona dos 71 dólares. No que toca aos metais preciosos, muito laterais, tanto o ouro como a prata. E o volx, conforme referimos, hoje a negociar, então, em queda. O que perspectiva, para já, uma abertura em alta, ou uma recuperação, aliás, nos índices americanos. Portanto, estava a negociar em alta. Entretanto, parece estar a inverter. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto de atores. Bons negócios e boa semana. Bons negócios e boa semana.